Apertando o circo, mas vem bola na área, subiu a cabeçada e um gol! Gol! Fernando! Na cabeçada, Fernando botou a bola pra dentro! Os sonianos reclamaram, mas o árbitro confirmou! Fernando, camisa meia dúzia! É zagueiro, mas sabe o que é disso! É disso que o povo gosta! É isso aí, Januário! A pressão do Flamengo, a cobrança é linda do Djalminha! Fernando subiu como que! Disseram os ganhantes!